O programa Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina. Hoje nós estamos conversando com o arcebispo nomeado de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Quando o telespectador me ouve falar assim, pensa, mas arcebispo nomeado, ele ainda não vai para... Sim, mas já está nomeado, já está certo, já tem data, né, Dom Orlando, para o senhor assumir essa nova missão. E é essa pergunta, né? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Já havia uma preparação espiritual, digamos assim, para essa mudança na sua vida? Não, não havia, porque o Papa Francisco, ele tem uma frase muito bonita, né? Ele diz assim, o bispo não deve ser bígamo, ele deve amar a sua igreja, que é a sua esposa, e não ficar desejando outra. Isso é muito saudável, porque na igreja existe muito carreirismo, essas coisas, interesses também, não é? Somos todos humanos. Agora, recebi, então, essa nomeação oficialmente no dia 16 de novembro, e foi marcado, então, dia 21 de janeiro, para a minha posse lá em Aparecida. Neste período, eu não sou mais, então, o arcebispo aqui de Londrina, mas eu sou o administrador, quer dizer, as coisas devem continuar. Nós temos as Santas Missões Populares, nós temos o 14º Inter-Eclesial, que acontecerá em janeiro de 2018, onde todo o Brasil estará voltado para Londrina, que se chama o 14º Inter-Eclesial das Comunidades Eclesiais de Base, de todo o Brasil, aqui em Londrina. E temos também todo esse projeto dos grupos de reflexão, esses projetos bíblicos, as nossas pastorais, tudo isso deve caminhar. Então, por isso, existe sempre a figura, então, do administrador diocesano, que aqui, no caso, sou eu. Agora, já sou nomeado para lá e ainda não sou arcebispo de lá, porque é no dia 21 de janeiro que vou iniciar meus trabalhos. Perfeito. Por isso aí o termo nomeado. Isso. E quando o senhor assumir lá, aliás, até antes disso, o que representa hoje a arquidiocese de Aparecida para o Brasil? Porque nós temos algumas que são emblemáticas, né? Por exemplo, temos a arquidiocese de São Paulo, que é muito grande, tivemos aí, infelizmente, recentemente, o falecimento de Dom Paulo Evaristo, que foi um ícone, nós podemos dizer assim. Temos a história de Dom Geraldo aqui em Londrina, que foi cardeal primaz do Brasil em Salvador, na Bahia. E Aparecida, onde que ela se destaca, onde que ela se encaixa nesse, digamos, cenário? Pois não, Fernando, Aparecida é uma arquidiocese muito típica. Ela é uma das menores do Brasil. Ela só tem 18 paróquias, 5 municípios, uma diocese muito pobre, muito, bastante limitada. Agora é lá que se situa, então, o Santuário Nacional de Aparecida. E, por isso, por causa do santuário, ela se torna uma diocese, vamos dizer assim, de nível nacional, de nível global, com um significado bastante grande. Por exemplo, foi em Aparecida que três papas estiveram presentes, né? O Papa, hoje, santo, São João Paulo II, o Papa Paulo VI, que você até esteve lá como jornalista. E, agora, depois, em 2003, o Papa Francisco. É por causa, exatamente, do significado, então, espiritual, e também, vamos dizer, nacional, é do Santuário de Aparecida, que se torna, então, uma diocese típica, vamos dizer assim, e que requer, então, essa visão de um lado, o lado diocesano, de outro lado, o lado, vamos dizer, nacional. E um santuário, ele é sempre uma realidade que atrai as igrejas do Brasil, todo o povo brasileiro. Então, por causa do santuário, o bispo que lá trabalha, o arcebispo que lá trabalha como pastor, ele precisa ter essa visão também da igreja no Brasil, e não somente a sua igreja local. Entendi. E como fica essa transição, né? O senhor falou em administrador, que, para muitos, a visão administrador, do ponto de vista da igreja, não é? Não é apenas um administrador religioso, mas é um administrador, efetivamente, de todas as... De toda a estrutura financeira, contábil, da igreja, não é assim que funciona? É assim mesmo, viu? É administrador diocesano, é aquele que leva para frente tudo aquilo que já existia pastoralmente, como eu já citei antes, por exemplo, as Santas Missões Populares, um grande projeto que aqui em Londrina começou já em 2013 e só terminará em 2018. Então, esse projeto deve ir para frente. Levamos adiante toda a organização do clero, dos padres e de problemas a resolver. Levamos adiante também toda essa dimensão espiritual da igreja e, como você dizia também, as questões econômicas, sou eu que assino os papéis, enfim, eu sou a pessoa responsável, nomeado, claro, então, pela anunciatura apostólica, que é, vamos dizer assim, a embaixada do Vaticano aqui no Brasil e que dá esta responsabilidade, então, ao administrador. O que representou Londrina na vida do senhor? Eu me lembro que em 2006, quando o senhor estava chegando aqui, eu fui fazer a cobertura, naquela época eu trabalhava em rádio ainda, fui lá fazer a cobertura da sua chegada de Joinville, foi uma festa bonita ali na Catedral Metropolitana e passaram-se aí 10 anos e agora o senhor está com uma outra missão, com uma outra importante tarefa. O que o senhor deixa? Pois não. O que o senhor vai levar de Londrina? É, veja, Fernando, eu até fiz aqui um artiguinho intitulado Londrina Nota 10, o que eu encontrei aqui de novo, de positivo, e que caracteriza essa igreja, a fé dos pioneiros. Essa fé dos pioneiros criou aqui as bases do cristianismo, com o primeiro arcebispo, o Colégio Mãe de Deus, quer dizer, os inícios de Londrina estão muito ligados à igreja católica e a fé dos pioneiros aqui, ela é muito interessante porque ela é diferente aqui dentro do Paraná, a fé aqui desse nortão com o Francisco Beltrão, onde eu conheci, onde eu vivi, onde eu fui ordenado, ou lá com Curitiba, ou outros lugares do Paraná, porque aqui nós temos a fé mineira, aqui nós temos a fé dos baianos, aqui nós temos a fé dos paulistas e, claro, temos a fé também de imigrantes, italianos, japoneses, convertidos ao catolicismo, tudo isso dá uma característica, um rosto religioso muito especial para Londrina, tanto que salienta um dos pontos. A igreja, no dia 29 de junho, faz uma coleta para a Santa Sé ajudar os pobres. No Brasil, somos quase 300 dioceses. Londrina está no 13º lugar de ajuda. Olha que beleza. Ela supera grandes capitais, pequenas capitais, grandes dioceses, que eu atribuo exatamente a esse catolicismo, que é muito generoso, que é um catolicismo muito arraigado, então, e muito fiel à tradição católica, isso a gente encontra em Londrina. Uma segunda coisa muito curiosa, que eu não encontrei em outras dioceses, é que, do ponto de vista católico, Londrina é uma diocese cosmopolita. O que é que quer dizer com isso? Além do clero diocesano, nós temos aqui 14 congregações femininas e 21 congregações masculinas. O que é isso? Essas congregações, elas têm os seus superiores, o seu governo central, em Roma, nos Estados Unidos, em Buenos Aires. Então, é muito comum a gente encontrar em Londrina encontros de nível internacional. Até um fato que aconteceu nesses dias. Há um mês atrás, esteve aqui o superior-geral dos chaveirianos. Só falar em chaveirianos já é falar em uma das maravilhas da nossa arquidiocese. Encontrei com ele, falamos sobre a missão dos chaveirianos e agora, domingo passado, ele faleceu de ataque cardíaco lá em Roma. Só para dizer o quanto a gente, em Londrina, tem um relacionamento internacional e, por isso, até falei com os prefeitos. Vamos arrumar um pouquinho a minha rua, etc., porque chega aqui gente dos Estados Unidos, chega aqui gente de Roma, etc., e que levam a imagem de Londrina, é claro. E sempre muito positiva a visão deles a respeito de Londrina. Agora, também um fato característico de Londrina é a fundação da congregação das missionárias claretianas, que estão em 18 países do mundo. E isto faz de Londrina também uma das dioceses do Brasil que mais tem irmãs religiosas no exterior. Então, nós temos aquela frase bonita, de Londrina para o mundo. Agora, nós fizemos aí uma coleta para as irmãs comprarem um carro lá para o Moçambique. Está vendo que coisa maravilhosa? Aqui também vocês ajudaram, etc., para ver como Londrina, e com a ajuda também dos japoneses, nós temos aqui o padre Lino, com 93 anos, que trabalhou 17 anos no Japão e cuida da paróquia Nipo, em Londrina. Tudo isso é muito novo, tudo isso é muito original. Mas eu não posso esquecer de um ponto. Quando eu cheguei aqui, encontrei um projeto chamado Igrejas Irmãs. As igrejas do centro, as que estão melhor financeiramente situadas, essas ajudam as igrejas da periferia. Nós já adquirimos diversos terrenos nas periferias pobres de Londrina para a construção de igreja. Só numa construção de um salão, a catedral gastou 1 milhão e 120 mil só para o salão. O terreno foi adquirido pela Mita. O que eu quero dizer com isso? Há muita solidariedade. Isso a gente não vê normalmente nas igrejas. E Londrina tem esse espírito, que veio dos pioneiros, que veio de longe, e que é uma das maravilhas, tantas outras, que a gente aqui encontra. Que maravilha. E o senhor teve um período também de convivência com uma pessoa fantástica, que é Dom Albano Cavalim, nosso arcebispo. Sem dúvida nenhuma, um dos pontos fortes da arquidiocese de Londrina, também está aqui no meu artigo, foram os três primeiros arcebispos. Dom Geraldo Fernandes foi um verdadeiro prefeito de Londrina, e ele foi vice-presidente do CNBB. Você já citou o nosso cardeal, Dom Geraldo Magela, que mora aqui conosco. E agora Dom Albano. Dom Albano é uma pessoa conhecida no Brasil e no exterior exatamente pelos cargos que teve a nível de catequese na América Latina, mas principalmente no Brasil. Foi Dom Albano que implantou o Conselho Vaticano II no Paraná. E eu era aluno dele, e eu aprendi com Dom Albano todas as orientações, as novidades e a implantação, o acolhimento do Conselho Vaticano II. Então, é uma pessoa extraordinária, muito amada pelos londrinenses. Sem dúvida. Ele ama muito essa cidade e este povo, e agora está num processo de recuperação, graças a Deus está melhorando. Uma das grandes personalidades, não do Paraná, mas do episcopado brasileiro, chama-se Dom Albano Cavalim. E conheço muitos padres de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, que devem o seu sacerdócio a Dom Albano, porque ele era bispo exatamente quando iniciou o Conselho Vaticano II, houve uma grande crise, uma grande saída de padres do ministério. E Dom Albano foi acolhendo as pessoas, foi ouvindo com um coração muito maternal, com muita bondade, com muita misericórdia e salvou muitas vocações, que hoje são grandes sacerdotes. Para mim, eu disse, na minha chegada aqui, que era uma honra suceder a Dom Albano, que foi meu professor de várias matérias e que era o padre popstar de Curitiba naquele tempo. Não havia outro, era o padre Albano Cavalim. Que coisa. Dom Orlando, nosso tempo, infelizmente, está terminando, mas ainda temos aqui um espaçozinho para o senhor deixar uma mensagem para o povo de Londrina, principalmente numa data, como hoje estamos a poucas horas do Natal, daquele momento da ceia, aquele momento importantíssimo na vida de todas as pessoas. Então, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aí. Pois, não, antes de tudo, minha bênção a todas as famílias, a todos os londrinenses, e também uma saudação a todas as religiões, às autoridades, e pedindo aos londrinenses que votem sempre, porque o centro de Londrina, Fernando, se omite muito nas eleições, isso me marcou muito. E uma cidade tão agradável, um povo tão bom, com um grande nome já no Brasil, nós precisamos amar mais a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Vamos superando, como eu disse, tanto para o prefeito eleito, como para o prefeito que sai. Londrina tem três questões emblemáticas, que não são as mais centrais, mas elas significam muito. Não deixar buraco no asfalto, não deixar caipim na cidade, e cuidar e zelar o problema dos pombos, que eu até hoje nunca entendi. Mas o mais bonito é a gente amar Londrina. Peço perdão a todos vocês pelas minhas limitações, por aquilo que não foi bom, por aquilo que o povo esperava do arcebispo e se decepcionou. E com esse meu pedido de perdão, quero deixar também um outro pedido, acolher o novo arcebispo que vem, a gente não sabe quando, antes de seis meses certamente não, e a gente então com ele levar para frente esses projetos tão bonitos, pastorais, repito, as santas missões populares, os grupos bíblicos de reflexão, que estão lá nos alfaviles, e que estão nos arranha-céus, e que estão nas periferias, unindo o povo. Natal para nós não é um dia, é uma vez por semana, reunidos nos grupos de reflexão. Perfeito. Orlando, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Quero desejar para o senhor sucesso, sorte, saúde, muita paz, e que essa missão que lhe foi dada, essa missão tão honrosa e tão importante, seja devidamente cumprida com a sua experiência, com a sua competência, e que quando o senhor estiver a Londrina de novo, não esqueça de passar aqui para tomar um cafezinho com a gente, né? rever os amigos aqui, que tenho certeza que a TV Taroubar, por tudo que representou, pelo nosso contato, nós também temos aí uma lembrancinha, né? O senhor estar com a gente durante todo esse tempo. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Feliz Natal. O senhor também. Dom Orlando, que está deixando Londrina com a sua mensagem nesta véspera de Natal. Você também. Um Feliz Natal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Tchau. Tchau.